Tô cantando uma música a todos do show A galera tá aqui, tô cantando uma música Agora vou cantando aqui, ó Imagina o Lord Megane Vou te dizer Que vai ser o Lord Megane Não vai ser o Lord Megane O nosso bonde é assim que vai Eu não sou o Lord Volta de pé Volta de pé Volta de pé Mas imagina o Lord Megane Vou te dizer Imagina o Lord Megane Não vai ser o Lord Megane Não vai ser o Lord Megane Eu não mora aí Volta de pé Volta de pé Volta de pé Hoje é o Lord Megane O nosso bonde é assim que vai Eu não quero do lado daquele Eu não sou o Lord Megane Eu vou te dizer Eu vou querer Eu vou te dar um amor Que vou amor a pena te querer Dinheiro, só dinheiro Mas vai, 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 vai A gente é foda Quando nós tá duro não tem nenhuma mulher Mas quando nós tá de mim tem Quando nós tá de pé que tá de pé Elas pedem pra caralho E é por isso que eu falo Dinheiro pra dinheiro Dinheiro pra onde? 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 O que é que ela falou?